Alegria é muito grande fazer parte de um evento memorável como esse. Estamos passando o bárbaro aqui, acho que é o melhor que há, o melhor torneio da América do Sul, um dos melhores do mundo, é uma alegria muito grande estar aqui. Um saludo para todos os meus amigos porteños e até pronto. Música